Max Verstappen é um dos pilotos mais bem-sucedidos da Fórmula 1 e atualmente tem sido o mais rápido do grid, conquistando várias vitórias nessa temporada e terminando a última corrida mais de 30 segundos à frente do segundo colocado Lando Norris, atingindo a marca de 44 vitórias na F1. E mesmo com todos esses números e com o alto desempenho, Verstappen não parece ligar muito para estatísticas e recordes e sempre foca apenas em correr e melhorar seu desempenho dentro da pista, tanto que seu chefe de equipe Christian Horner afirmou após a corrida desse final de semana que entende a situação de seu piloto e explicou porque ele não foca tanto nessas marcas que está atingindo. Horner diz Ele é um piloto em sintonia consigo mesmo e em sintonia com o carro, tendo total confiança na equipe. O que estamos testemunhando é um esportista no topo de seu jogo. Max é um cara modesto e às vezes ele fica desconfortável com os aplausos que recebe, mas ele merece todo o crédito do mundo pela maneira como está pilotando no momento. Bom, com mais essa vitória de Verstappen, a Red Bull atingiu o marco de nove vitórias consecutivas na F1, quebrando o recorde que era da McLaren na temporada de 1988, que tinha nada menos do que Senna e Proust como pilotos. Mas me conte nos comentários, concorda com Horner e Verstappen merece os elogios que recebe? Ou você pensa diferente?